Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, todos os queridos que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo e prestigiando aqui por meio do nosso canal podcast Mesa de Debates de Tudo, Um Pouco, notícias comentadas de hoje, quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021 e vamos que vamos, né? Muitos assuntos aqui para podermos abordar, destacar, quer dizer, muitos assuntos eu até não diria, mas alguns aqui que são com certeza interessantes e necessários para a gente dar uma pequena ênfase nesta semana. Primeiramente, friozinho aí, até que gostoso, apesar de estarmos na primavera, tem um resquício de inverno que ainda insiste em cobrir parte da nossa atmosfera, parte do nosso território nacional e aqui em São José dos Campos, de onde falo e muitos outros lugares, com certeza, não é diferente. Por isso, hoje uma tarde levemente chuvosa, nenhuma grande tempestade, ao contrário de ontem, da quarta-feira ontem, mas, de qualquer forma, a frente fria veio e, pelo visto, até amanhã, mais ou menos, creio eu que não estará só de passagem. Vamos ver aí no final de semana se a coisa, de repente, melhora, né? Afinal de contas, o nome é previsão do tempo e não certeza do tempo, né? Certeza nunca ninguém tem. E falando ainda hoje, claro que vocês não devem, pode ser que vocês não estejam vendo o programa já no horário, ou talvez estejam vendo apenas depois e, obviamente, já saberão o resultado, mas estou aqui falando e gravando antes da partida de Brasil contra a Venezuela, as eliminatórias aí da Copa do Mundo, né? Ou a pré-copa, como alguns costumam chamar. E, claro, espero aí que o Brasil faça bonito, o que, pelo visto, não será muito difícil se considerar que o adversário não está na melhor fase aí do seu futebol. E, com todo respeito aos venezuelanos, eu, particularmente, nunca ouvi falar que a Venezuela estivesse em boa fase no seu futebol. Pelo menos não se comparado com outros países, como os próprios vizinhos aqui, Brasil, Colômbia, Venezuela, né? Ou até o próprio Equador, a gente poderia destacar aí um relativo bom futebol, mas a Venezuela, eu, particularmente, não me lembro de um brilhantismo aí na... pelo menos no que se refere a história desse esporte. Então, fica aí uma questão a ser conversada. Mas, beleza. Então, gravando aqui nosso Notícias Comentadas, após assistir a minha novelinha das seis, novela das 18 horas aqui da Rede Globo de televisão. E eu, particularmente, gosto. Achei que não fosse gostar, mas está bacana até essa, nos tempos do Imperador. Claro, aquela característica, aquela fórmula que a gente já está bastante habituado de novelas da Globo, mas um elenco interessante. E, claro, que com todo aquele romantismo, todo aquele jogo que é necessário para tornar uma história de época mais palatável para os nossos momentos, para o nosso atual período, acho que eles estão fazendo um trabalho aí bastante interessante. Mas cabe muitas críticas e até um despertar da curiosidade das pessoas para irem atrás dos historiadores, sejam eles progressistas, conservadores, de esquerda, de direita, sejam eles o Alexandre Terini, ou sejam eles o Tiago Araújo, no caso, um esquerdista e um socialista e um monarquista, para até abordarem um pouco mais essa época. Aliás, está aí um assunto, está aí um debate que a gente poderia travar um dia, hein? Quem sabe? A luz da novela, nos tempos do Imperador, chamar aí o Alexandre Terini para falar com a gente um pouco no canal sobre o que a novela está mandando bem, o que a novela está mandando mal. Eu imagino que muitos aqui não devam assistir, né? Mas, como eu disse, eu particularmente estou gostando aí da dramaturgia. A gente tem que dar aquele... Para não tropeçar nas palavras, né? Eu particularmente estou gostando aí da dramaturgia e espero que... Claro que com certa fidelidade aos fatos, né? Pelo menos aquelas questões mais básicas, a novela, evidentemente, não fuja muito. Claro que outros temas, como eu disse, aí vai entrar nessa discussão histórica mesmo que é necessário a gente fazer, até como maneira de sanar algumas dúvidas e curiosidades que todos nós, com certeza, temos, né? Ninguém nasceu sabendo. Eu não vivi aquela época. Imagino que ninguém aqui viveu aquela época. Então, ninguém pode, por mais que a gente estude, leia, ouça a respeito, ninguém pode, a rigor, a rigor, chegar batendo no peito, falando, não, a novela está falando tudo correto, ou a novela está só falando baboseira, né? Então, acho que a gente tem que ter um mínimo de humildade com relação a isso. A humildade costuma ser uma coisa muito boa. É claro que também uma certa dosagem. Mas é isso. Tirando, então, as questões aí, os meus gostos pessoais, o que também é bom para vocês irem atrás, né? Caso tenha despertado aí vossas curiosidades, Vamos falar um pouquinho aí sobre a CPI da Covid-19, já na fase final. Esperamos aí que termine, porque eu, sinceramente, acho que não tem mais o que extrair muito disso. E chegou-se ao final agora, na necessidade de convocar o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para poder fazer uma espécie de última entrevista, última avaliação, para sabermos aí, afinal de contas, o que é que, afinal de contas, o Ministério da Saúde favoreceu, ou não, com relação às pesquisas para demonstrar que a cloroquina, a hidroxicloroquina e os demais medicamentos do chamado kit Covid, não eram, de fato, eficazes. E há toda uma suspeita, levantada pela CPI, de que o presidente Jair Messias Bolsonaro tenha feito por onde poder cortar, impedir que o projeto, que os estudos, que as pesquisas, acabassem avançando. Outra questão bastante tensa no dia de hoje, só para lembrar, estamos falando aqui do dia 7 de outubro, outubro, quinta-feira, na CPI da Covid, foram ouvidos um ex-médico e também um paciente que ficou durante muito tempo entre a vida e a morte sob os comandos da equipe da Prevent Senior, e por pouco, se não fosse aí nas palavras dele, a imposição da família, a luta da família, ele poderia ter morrido, ele poderia ter sido uma vítima aí de um descaso médico, protocolado e ordenado pela própria entidade. Pegando aqui um apontamento do meu colega Lucas Gil, ele que... questões partidárias à parte, né? Ele é do PCdoB, mas ele faz uma observação aqui que eu achei bastante interessante. Vamos aqui, abre aspas, à colocação dele. O que está acontecendo hoje na CPI é a mais pura e clara prova histórica da luta de classes. Um médico trabalhador, pressionado a abrir um PJ, pessoa jurídica, para receber seu salário, foi acusado a participar de uma fraude. Na verdade, ele foi a vítima. Essa é a mais clara prova da consequência da reforma trabalhista, inaugurada pelo governo Temer e acentuada pelo atual governo. A PJtização da classe trabalhadora tira seus direitos formais, férias, FGTS, décimo terceiro salário, mas, principalmente, coloca a classe trabalhadora contra ela mesma. Um governo neoliberal, até o osso, literalmente, não tem nada de importante, bom e libertador para as e os trabalhadores. Só tem a acentuar a ideologia e a alienação da nossa classe. Não nos restam outras opções a não ser lutar. Está aí a colocação, então, do Lucas Gil, e não digo 100%, mas acho que 90% das palavras colocadas faço minhas aqui também. É de se pensar bastante com o drama que muitas famílias, assim como essa que prestou depoimento hoje na CPI, seja de pacientes ou tanto de médicos que precisaram prestar esse tipo de serviço à Prevent Senior, tiveram que passar e, com certeza, agora tem a opção de poder denunciar a empresa que, pelo que a própria CPI vem investigando, tanto tentou armar para que o kit Covid e os demais medicamentos fossem uma espécie de salvação da humanidade, tentando, claro, evitar com que houvessem os chamados lockdowns e demais sistemas semelhantes Brasil afora. Para, além desse assunto relacionado à CPI da Covid, como falamos, sabemos aí que o brasileiro já não aguenta mais, mas, infelizmente, também esta semana, ainda não tem os dados oficiais aqui, mas acredito que, provavelmente, ainda hoje, se não no máximo, amanhã, dia 8, provavelmente, nessa virada aí do dia 7 para o dia 8, estaremos atingindo a infeliz marca de 600 mil mortos provocados pelo coronavírus, pelo novo coronavírus causador da doença Covid-19. então serão aí 600 mil ou mais de 600 mil mortes provocadas então pelo coronavírus, mortes aí da Covid-19. Infelizmente, são tempos complicados que vivemos, isso no mundo de uma forma geral. Agora, não é nem só uma questão de apontar essa ou aquela política de governo. E falando em política de governo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, em parceria, evidentemente, com seu grupo de ministros, entre eles destacando economia, educação, direitos humanos ou direitos civis, nesse caso, melhor dizendo, entre outros, acabaram achando interessante vetar o projeto ou trechos do projeto que forneceriam absorventes no sistema único de saúde, o SUS, para mulheres que não tivessem a devida capacidade, as devidas condições, ou estejam em alguma situação de miserabilidade, alguma problemática social, que, consequentemente, não podem comprar, não podem adquirir por meios próprios, esses tais absorventes, e, consequentemente, padecem de todo um sofrimento, constrangimento, e, inclusive, problemas de saúde, por não terem, evidentemente, material adequado para quando ocorre a menstruação, para a condição no período de menstruação. Sabemos de muitos casos, como pessoas que precisam utilizar desde jornal, até algodão, papel higiênico, ou coisas relativamente baratas, e que possam, pelo menos, tapear o problema, já que resolver, de fato, não resolveriam. Então, está aí um problema que a gente vê, muito dinheiro gasto com cloroquina, hidroxicloroquina, entre outras curas milagrosas, fora outros gastos estranhos de governos federais, estaduais e municipais, e que fique claro que isso, infelizmente, não é de hoje. Sabemos do quanto a verba pública, quanto o erário é mal utilizado, relativamente falando, aqui no Brasil, e poderiam muito bem ser aplicados nesse tipo de serviço que é tão caro a tantas, caro no sentido tanto financeiro quanto caro de necessário a tantas mulheres Brasil afora. Infelizmente, não será hoje que esse direito será devidamente atendido. mas está aí, então, não poderíamos deixar essa questão passar simplesmente em branco, não é? E é curioso que enquanto muitas mulheres, mães de família, meninas, entre outras, em situações precárias, em situação de vulnerabilidade social, não tem dinheiro para comprar muitas vezes todos os alimentos para as refeições necessárias do dia e sequer os seus medicamentos e consequentemente absorventes, como estamos vendo no caso relatado, vemos aí pessoas como o ministro Paulo Guedes e o ministro Campos Neto, ambos respectivamente da Economia e do Banco Central, donos de empresas chamadas de offshores em países em chamados paraísos fiscais fora do Brasil, para poderem negociar em dólar e lucrar com a alta da moeda sem ter que declarar para a receita federal do país e pior ainda, no caso deles enquanto funcionários públicos antes de tudo e que comandam, entendem e estão literalmente vivendo a rotina do mercado financeiro e das decisões políticas que afetam toda a economia do país, pior ainda nesse caso que são pessoas que estão tirando benefício pessoal, benefício próprio dessa situação. Então, pelo que consta na lei, a coisa realmente é fétida. Não estou aqui batendo o martelo para ninguém, não sou juiz, mas, juntando o lecumcré, juntando as peças do quebra-cabeça e vendo todos esses encaixes, a gente já entende como a coisa mais ou menos funciona. Até porque, e aí eu fico pasmo quando começa essa proteçãozinha porque é o ministro do Bolsonaro, quando eram casos semelhantes envolvendo outros presidentes, outros partidos, outros grupos políticos, aí é um absurdo, aí, meu Deus do céu, aí, nossa senhora, o próprio Partido dos Trabalhadores, para citar um caso mais ilustre aí, que, inclusive, precisou responder na justiça por conta de empresas offshores, entre outros, para pagamento de campanha, de marketing de campanha, entre outros assuntos, acabou precisando responder criminalmente por esses assuntos também, e agora não fico nem um pouco pasmo de ver que o senhor Guedes e o senhor Campos Neto também estão envolvidos em esquemas semelhantes, e vai lá saber quantos outros também não estão aí devidamente envolvidos. Ah, mas agora são ministros do Bolsonaro? não, porque no bolsonarismo não tem corrupção, porque no governo Bolsonaro acabou a corrupção, aqui, ó, que acabou a corrupção. Então, é isso, minha gente, vamos tocando o barco, né, já falei demais aqui, mas acho que falei o necessário. De qualquer forma, continuaremos aqui conversando, debatendo, convidando vocês a estarem, né, sempre assistindo, ouvindo e, claro, indicando para os seus amigos aqui notícias comentadas e todos os demais programas, textos e entrevistas do nosso podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco. Um abraço, boa noite a todos, vamos ver aí se vai ser dois a zero do Brasil em cima da Venezuela, né, quem sabe, não sou apostador, mas acho que vai dar esse resultado. Boa noite a todos, então, um beijo no coração e tchau. Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, todos os queridos que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo e prestigiando aqui por meio do nosso canal podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco. Notícias comentadas de hoje, quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021 e vamos que vamos, né, muitos assuntos aqui pra podemos abordar, destacar, quer dizer, muitos assuntos eu até não diria, mas alguns aqui que são com certeza interessantes e necessários pra gente dar uma pequena ênfase nesta semana. Primeiramente, friozinho aí, até que gostoso, apesar de estarmos na primavera, tem um resquício de inverno que ainda insiste em cobrir parte da nossa atmosfera, parte do nosso território nacional e aqui em São José dos Campos de onde falo e muitos outros lugares com certeza não é diferente. Por isso, hoje uma tarde levemente chuvosa, nenhuma grande tempestade, ao contrário de ontem, da quarta-feira ontem, mas, de qualquer forma, a frente fria veio e, pelo visto, até amanhã, mais ou menos, creio eu, que não estará só de passagem. Vamos ver aí no final de semana se a coisa, de repente, melhora, né? Afinal de contas, o nome é Previsão do Tempo e não Certeza do Tempo, né? Certeza nunca ninguém tem. E falando ainda hoje, claro que vocês não devem, pode ser que vocês não estejam vendo o programa já no horário ou talvez estejam vendo apenas depois e, obviamente, já saberão o resultado, mas estou aqui falando e gravando antes da partida de Brasil contra a Venezuela, as eliminatórias aí da Copa do Mundo, né? Ou a pré-Copa, como alguns costumam chamar. E, claro, espero aí que o Brasil faça bonito, o que, pelo visto, não será muito difícil se considerar que o adversário não está na melhor fase aí do seu futebol. E com todo o respeito aos venezuelanos, eu, particularmente, nunca ouvi falar que a Venezuela estivesse em boa fase no seu futebol. Pelo menos, não se comparado com outros países como os próprios vizinhos aqui, Brasil, Colômbia, Venezuela, né? Ou até o próprio Equador, a gente poderia destacar aí um relativo bom futebol, mas a Venezuela, eu, particularmente, não me lembro de um brilhantismo aí na, pelo menos, no que se refere à história desse esporte. Então, fica aí uma questão a ser conversada. Mas, beleza, então, gravando aqui nossas notícias comentadas, após assistir a minha novelinha das seis, novela das 18 horas aqui da Rede Globo de televisão, e eu, particularmente, gosto, achei que não fosse gostar, mas está bacana até essa, nos tempos do Imperador. claro, aquela característica, aquela fórmula que a gente já está bastante habituado de novelas da Globo, mas um elenco interessante, e claro que com todo aquele romantismo, todo aquele jogo que é necessário para tornar uma história de época mais palatável para os nossos momentos, para o nosso atual período, acho que eles estão fazendo um trabalho bastante interessante, mas cabe muitas críticas e até um despertar da curiosidade das pessoas para irem atrás dos historiadores, sejam eles progressistas, conservadores, de esquerda, de direita, sejam eles o Alexandre Terini, ou sejam eles o Tiago Araújo, no caso um esquerdista e um socialista e um monarquista, para até abordarem um pouco mais essa época, aliás, está aí um assunto, está aí um debate que a gente poderia travar um dia, quem sabe, a luz da novela nos tempos do Imperador, chamar aí o Alexandre Terini para falar com a gente um pouco no canal sobre o que a novela está mandando bem, o que a novela está mandando mal, eu imagino que muitos aqui não devam assistir, mas como eu disse, eu particularmente estou gostando da dramaturgia, a gente tem que dar aquele para não tropeçar nas palavras, eu particularmente estou gostando da dramaturgia, e espero que, claro que com certa fidelidade aos fatos, pelo menos aquelas questões mais básicas, a novela evidentemente não fuja muito, claro que outros temas, como eu disse, aí vai entrar nessa discussão histórica mesmo que é necessário a gente fazer até como maneira de sanar algumas dúvidas e curiosidades que todos nós com certeza temos, ninguém nasceu sabendo, eu não vivi aquela época, imagino que ninguém aqui viveu aquela época, então, ninguém pode, por mais que a gente estude, leia, ouça a respeito, ninguém pode, a rigor, a rigor, chegar batendo no peito falando, não, a novela está falando tudo correto, ou a novela está só falando baboseira, então, acho que a gente tem que ter um mínimo de humildade com relação a isso. humildade costuma ser uma coisa muito boa, é claro que também uma certa dosagem. Mas é isso, tirando então as questões aí, os meus gostos pessoais, o que também é bom para vocês irem atrás, caso tenha despertado aí vossas curiosidades, vamos falar um pouquinho sobre a CPI da COVID-19, já na fase final, esperamos aí que termine, porque eu, sinceramente, acho que não tem mais o que extrair muito disso, e chegou-se ao final agora, na necessidade de convocar o atual ministro da saúde, Marcelo Queiroga, para poder fazer uma espécie de última entrevista, última avaliação, para sabermos aí, afinal de contas, o que é que, afinal de contas, o Ministério da Saúde favoreceu, ou não, com relação às pesquisas para demonstrar que a cloroquina, a hidroxicloroquina e os demais medicamentos do chamado kit COVID não eram, de fato, eficazes, e há toda uma suspeita levantada pela CPI de que o presidente Jair Messias Bolsonaro tenha feito por onde poder cortar, impedir que o projeto, que os estudos, que as pesquisas acabassem avançando. Outra questão bastante tensa no dia de hoje, só para lembrar, estamos falando aqui do dia 7 de outubro, quinta-feira, na CPI da COVID foram ouvidos um ex-médico e também um paciente que ficou durante muito tempo entre a vida e a morte sob os comandos da equipe da Prevent Senior e por pouco, se não fosse aí nas palavras dele a imposição da família, a luta da família, ele poderia ter morrido, ele poderia ter sido uma vítima aí de um descaso médico, protocolado e ordenado pela própria entidade. Pegando aqui um apontamento do meu colega Lucas Gil, ele que questões partidárias à parte, ele é do PCdoB, mas ele faz uma observação aqui que eu achei bastante interessante, vamos aqui abre aspas a colocação dele. O que está acontecendo hoje na CPI é a mais pura e clara prova histórica da luta de classes. Um médico trabalhador pressionado a abrir um PJ, pessoa jurídica, para receber seu salário, foi acusado a participar de uma fraude. Na verdade, ele foi a vítima. Essa é a mais clara prova da consequência da reforma trabalhista inaugurada pelo governo Temer e acentuada pelo atual governo. A PJtização da classe trabalhadora tira seus direitos formais, férias, FGTS, 13º salário, mas, principalmente, coloca a classe trabalhadora contra ela mesma. Um governo neoliberal, até o osso, literalmente, não tem nada de importante, bom e libertador para as e os trabalhadores. só tem a acentuar a ideologia e a alienação da nossa classe. Não nos restam outras opções a não ser lutar. Está aí a colocação, então, do Lucas Gil, e, não digo 100%, mas, acho que 90% aí das palavras colocadas, faço minhas aqui também. É de se pensar bastante com o drama que muitas famílias, assim como essa que prestou depoimento hoje na CPI, seja de pacientes ou tanto de médicos que precisaram prestar esse tipo de serviço à Prevent Senior, tiveram que passar e, com certeza, agora, tem a opção de poder denunciar a empresa que, pelo que a própria CPI vem investigando, tanto tentou armar para que o kit Covid e os demais medicamentos fossem uma espécie de salvação da humanidade, tentando, claro, evitar com que houvessem os chamados lockdowns e demais sistemas semelhantes Brasil afora. Para, além desse assunto relacionado à CPI da Covid, como falamos, sabemos aí que o brasileiro já não aguenta mais, mas, infelizmente, também esta semana, ainda não tem os dados oficiais aqui, mas acredito que, provavelmente, ainda hoje, se não no máximo, amanhã, dia 8, provavelmente, nessa virada aí do dia 7 para o dia 8, estaremos atingindo a infeliz marca de 600 mil mortos provocados pelo coronavírus, pelo novo coronavírus causador da doença Covid-19. Então, serão aí 600 mil ou mais de 600 mil mortes provocadas, então, pelo coronavírus, mortes aí da Covid-19. Infelizmente, são tempos complicados que vivemos, isso no mundo de uma forma geral. Agora, não é nem só uma questão de apontar essa ou aquela política de governo. E, falando em política de governo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, em parceria, evidentemente, com o seu grupo de ministros, entre eles destacando economia, educação, direitos humanos ou direitos civis, nesse caso, melhor dizendo, entre outros, acabaram achando interessante vetar projetos ou trechos do projeto que forneceriam absorventes no Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulheres que não tivessem a devida capacidade, as devidas condições, ou estejam em alguma situação de miserabilidade, alguma problemática social, que consequentemente não podem comprar, não podem adquirir por meios próprios esses tais absorventes e consequentemente padecem de todo um sofrimento, constrangimento e inclusive problemas de saúde por não terem evidentemente material adequado para quando ocorre a menstruação para a condição no período de menstruação. Sabemos de muitos casos como pessoas que precisam utilizar desde jornal até algodão, papel higiênico, coisas relativamente baratas e que possam pelo menos tapear o problema, já que resolver de fato não resolveriam. Então, está aí um problema que a gente vê, muito dinheiro gasto com cloroquina, hidroxicloroquina, entre outras curas milagrosas, fora outros gastos estranhos de governos federais, estaduais e municipais e que fique claro que isso infelizmente não é de hoje. Sabemos do quanto a verba pública, quanto o erário é mal utilizado relativamente falando aqui no Brasil e poderiam muito bem ser aplicados nesse tipo de serviço que é tão caro a tantas caro no sentido tanto financeiro quanto caro de necessário a tantas mulheres Brasil afora. Infelizmente, não será hoje que esse direito será devidamente atendido. Mas, está aí, então, não poderíamos deixar essa questão passar simplesmente em branco, não é? E é curioso que enquanto muitas mulheres, mães de família, meninas e, entre outras, em situações precárias, em situação de vulnerabilidade social, não tem dinheiro para comprar muitas vezes todos os alimentos para as refeições necessárias do dia e sequer os seus medicamentos e, consequentemente, absorventes, como estamos vendo no caso relatado, vemos aí pessoas como o ministro Paulo Guedes e o ministro Campos Neto, ambos, respectivamente, da economia e do Banco Central, donos de empresas chamadas de offshores em países, em chamados paraísos fiscais fora do Brasil, para poderem negociar em dólar e lucrar com a alta da moeda sem ter que declarar para a receita federal do país e, pior ainda, no caso deles enquanto funcionários públicos, antes de tudo, e que comandam, entendem e estão literalmente vivendo a rotina do mercado financeiro e das decisões políticas que afetam toda a economia do país, pior ainda nesse caso, que são pessoas que estão tirando o benefício pessoal, o benefício próprio dessa situação. então, pelo que consta na lei, a coisa realmente é fétida. Não estou aqui batendo o martelo para ninguém, não sou juiz, mas, juntando lecumcré, juntando as peças do quebra-cabeça e vendo todos esses encaixes, a gente já entende como a coisa mais ou menos funciona. até porque e aí eu fico pasmo quando começa essa proteçãozinha porque é o ministro do Bolsonaro, quando eram casos semelhantes envolvendo outros presidentes, outros partidos, outros grupos políticos, aí é um absurdo, aí, meu Deus do céu, aí, Nossa Senhora, né, o próprio Partido dos Trabalhadores, para citar um caso mais ilustre aí, que, inclusive, precisou responder na justiça por conta de empresas offshores, entre outros, para pagamento de campanha, de marketing de campanha, entre outros assuntos, acabou precisando responder criminalmente por esses assuntos também, e agora não fico nem um pouco pasmo de ver que o senhor Guedes e o senhor Campos Neto também estão envolvidos em esquemas semelhantes e vai lá saber quantos outros também não estão aí devidamente envolvidos. Ah, mas agora são ministros do Bolsonaro? Não, porque no bolsonarismo não tem corrupção, porque no governo Bolsonaro acabou a corrupção, aqui ó, que acabou a corrupção. Então é isso minha gente, vamos tocando o barco, né, já falei demais aqui, mas acho que falei o necessário. De qualquer forma, continuaremos aqui conversando, debatendo, convidando vocês a estarem sempre assistindo, ouvindo e claro, indicando para os seus amigos aqui, notícias comentadas e todos os demais programas, textos e entrevistas do nosso podcast, mesa de debates, de tudo, um pouco. Um abraço, boa noite a todos, vamos ver aí se vai ser 2 a 0 do Brasil em cima da Venezuela, quem sabe, não sou apostador, mas acho que vai dar esse resultado. Boa noite a todos, então, um beijo no coração e tchau.